Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês essa gelatina recheada é uma sobremesa muito fácil de fazer e fica uma delícia, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, fazer essa receita e me falar o que achou. Então é só vir comigo para a minha receita. Primeiro a gente vai bater o nosso recheio, é só colocar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um vidro de leite de coco Aqui eu tenho dois pacotes de gelatina em color, eu deixei ele descansando os dois pacotinhos em 20 colheres de água fria e depois coloquei no fogo baixo até derreter toda a gelatina sem deixar ferver, para não perder o efeito dela. E acrescento e agora vou bater tudo por mais ou menos um minutinho Essa forma tem 23 centímetros e eu untei ela com óleo para facilitar na hora de desenformar E agora é só colocar a mistura do liquidificador e levar na geladeira até firmar mais ou menos umas duas a três horas Agora nós vamos fazer a nossa gelatina Aqui eu tenho duas gelatinas de frambuesa, mas você pode usar o sabor da sua preferência Vou dissolver elas em 250 ml de água quente Mexo bem até dissolver tudo Prontinho, agora vou acrescentar 250 ml de água fria Aqui eu já tenho o recheio Aí se vocês quiserem dar uma soltadinha assim, pode soltar, mas vocês viram que já fica bem soltinha Aí agora é só acrescentar a gelatina E automaticamente ela já sobe ó, já mistura todo o líquido, eu vou levar na geladeira por mais ou menos umas duas horas também Até endurecer tudo Aí vocês dão uma conferida se soltou, se não soltou vai fazendo assim a faca, ó Porque às vezes sai de boa Mas tem hora que tem que dar uma ajudinha Aí vocês fazem assim Prontinho, gente Ficou bom Outra dica que eu quero dar pra vocês Quando vocês colocarem a gelatina dissolvida Vocês esperam esfriar bem Não pode pôr em cima da gelatina branca pra não quebrar do recheio Pode pôr também o auxílio de uma colher pra ir cair no lentamente o líquido, tá? Agora eu vou partir pra vocês verem como ficou E é isso, gente Sintam a cremosidade dessa receita Ficou uma delícia Eu espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima receita